Procura-me em todo lado Só para veres que não me encontres Para veres que estavas ligado O fim é o final de contas Procura-me noutras caras Procura-me noutros braços Procura-me noutras casas E pegue pelo meu abraço Não se encontra duas vezes O que eu te tenho Há quem viva a vida inteira E achar alguém que faça tudo O quanto eu fiz Que quer a tanto ser feliz Fomos quase tudo Foi por um tris Procura-me noutros beijos Procura-me noutras salas Procura por mim ao espelho Na dor que sentes e calas Procura-me noutro silêncio Procura por mim depois No rascado do teu erro No que ficou de nós dois Não se encontra duas vezes O que eu te tenho Há quem viva a vida inteira Vem a achar alguém Que faça tudo o quanto eu fiz Que queira tanto ser feliz Fomos quase tudo Foi por um tris Não se encontra duas vezes O que eu te tenho Há quem viva a vida inteira Sem achar alguém Que faça tudo o quanto eu fiz Que queira tanto ser feliz Fomos quase tudo Fomos quase tudo Foi por um tris Tchau Tchau!